A dupla britânica Pet Shop Boys já vendeu mais de 76 milhões de discos pelo mundo e em turnê pelo Brasil eles levam o público ao delírio com hits como Always On My Mind e músicas do novo disco Yes. E eu vou bater um papo com eles. Oi, pessoal. Prazer em conhecê-lo. Eu quis logo saber o que eles estão achando do Brasil. Essa é a quinta vez que a dupla se apresenta no país. E pela animação, com certeza, não será a última. Eles me contaram que dessa vez já estiveram em Belo Horizonte e foram à Brasília pela primeira vez. Passamos o domingo inteiro vendo a arquitetura da cidade. Então, vocês gostam de fazer coisas que não podem faltar num bate-papo desses? Comida e música brasileiras. Eles elogiaram o buffet do camarim, em especial as nossas almôndegas. Vê se pode. Na hora de falar de música, eles apontaram os clássicos da MPB. Pedi pra citarem pelo menos um e eles foram direto ao Papa da Bossa Nova, João Gilberto. E dizem também que anos atrás conheceram o trabalho do Holodun e adaptaram o som do grupo baiano para a música deles. Comentei com os Pet Shop Boys que a música Western Girls, gravada há mais de 20 anos, ainda enlouquece o público. Eles ficam maravilhados com a força de sucessos como esse e também Being Boring, que vem atravessando gerações. Vale lembrar também que essas músicas são sucesso em trilhas de novelas brasileiras e por isso estão conhecidas por aqui. Eles não tinham ideia disso. Vocês estão juntos há mais de 20 anos, coisa rara hoje em dia. Tem algum segredo para esse sucesso? O segredo é amar o que se faz. Se não gostássemos, já teríamos nos separado. Se não gostássemos, já teríamos nos separado. Nós ainda fazíamos. Sim. E o novo CD, Yes, não podia ficar de fora do nosso papo. Neil revela que sua música favorita é King of Rome, de Viver a Vida. Já o Chris prefere a Love, etc. Eu perguntei também o que eles esperavam para o show de hoje aqui no Rio de Janeiro. Eles disseram que amam tocar no Brasil, mas que no Rio é sempre mais intenso. Elogio, hein? Ah, vou pedir meu autógrafo também, né, gente? Você pode signar para mim, por favor? Porque não é louco. Detalhe na caneta. Oh, thank you very much. Esse vai para a minha coleção.